Oi de casa! Oi de casa! Opa, tudo bom? Opa! Ô senhora, eu sou empresário, eu vou trazer uma empresa pra cá de cervejaria. Por quê? Porque a água de vocês é uma água boa. A água que vai trazer a cerveja melhor. A água de vocês é tão boa que já passou até na televisão. A melhor água do Brasil inteiro. E aí eu quero que assim, que a senhora comprove assim, assinar, concordando, botar a empresa de cervejaria aqui. Eu vou levar pro fora, pro fora autorizar eu fazer a fábrica, entendeu? E eu vou fechar todo mundo aqui pra garantir, entendeu? Então isso aí não dá certo não, pra mim não. Minha água não dá ninguém não. É mesmo? Não dá não. É que eu vou dar água assim pra vocês acabarem com a água, destruir com tudo e depois ir embora e a gente ficar com a água que não. Ô senhora, mas a cervejaria, o empresa... O povo daqui já trabalha, não quer trabalho nenhum. Mas aqui vai trazer benefícios pra região. É uma fábrica de cerveja. E a água de vocês vai trazer... Quanto mais água é boa, a cerveja é boa. Ainda mais cervejaria aí que os homens vão se acabar na cachaça aqui mesmo. Mas o que é que tem? Não. Mas é pra vida, minha senhora. Não. Mas você não vai assinar não? Quanto é que você tá morrendo de cachaça, ainda mais vindo cervejaria ainda pra cá. É aí que eu não vou assinar mais, senhora. Meu marido tá no meio. Eu sei, mas se a água é boa, a água é tradicional. A água de vocês é invejada por todos. Não, não, não. Eu vou ganhar, vou lucrar muito dinheiro e vou ajudar vocês. Dependendo de mim. Mas você não vai assinar não? Eu não vou assinar nada. É mesmo? Vai atrás de outra pessoa e vai dizer a mesma coisa que eu. Que aqui o povo não gosta dessas coisas. É mesmo? É, o povo daqui não gosta dessas coisas não. Que os maridos daqui das mulheres tudo andam na cachaça. Aí vai dizer que ele vai piorar, não sei o que. Vai piorar. E se botar isso pra trabalhar lá, aí que eles vão acabar com tudo. E vocês vão ter prejuízo também. Que eles vão beber a cerveja e tudo. Mas pai, eu queria tanto essa água de vocês aqui, rapaz. É tão boa a água de vocês. Não. Tudo bem, tudo bem. Então tá certo. Não tem nada não. Não tem nada não. Eu vou ver aqui se alguém vai assinar também. Se não der certo, eu desisto, procuro outro lugar. Agora, eu queria trazer o benefício pra aqui. Não, aqui o povo não... Não quer não, né? A gente vai acabar com a água de vocês, né? Vai destruir com a água da gente. Ah, tá bom, tá bom. Então, muito obrigado, viu? Vai achar. Vocês vêm pra cá, destruem com a água da gente e acabam com tudo. Depois vai embora. Nada disso. Tchau, tchau.